Irmão, não deixe a sua cruz Lembre que Jesus sofreu por ti Ele carregou a cruz mais pesada E nela estava nosso pecado Jesus sofreu sem regramar Por causa da humanidade Jesus sofreu sem regramar Por causa da humanidade Lembre que ele foi torturado Ele foi até o fim E hoje está lá na glória Jesus sofreu sem regramar Por causa da humanidade Jesus sofreu sem regramar Por causa da humanidade Por causa da humanidade E aí E aí